A Mostra 2023 está imensa, né, gente? 360 filmes é coisa pra caramba. E tem um olhar muito especial, eu acho, pra esse cinema que finalmente se abre depois da pandemia. O ano passado já foi pós-pandêmico, mas acho que esse ano a gente deixou pra trás mesmo, assim. E tem homenagem pro Michelangelo Antonioni, que é um dos cineastas preferidos da minha vida. 20 e tantos filmes dele, cartaz da Mostra e cena dele, mostra de quadros, até a Enrica, né, que é a mulher dele, parceira de vida, tá aqui no Brasil sendo a jurada da Mostra. Então, assim, eu acho que a Mostra tá internacional e nacional. Eu também tô muito de olho nos filmes brasileiros que tão vindo por aí, viu? Tem muita coisa boa, Pedágio, Batalha da Rua Maria Antônia, Sem Coração, enfim, Razões Africanas. Tem muito filme que eu tô curiosíssima, assim, pra que o público também descubra junto comigo. Esse ano é um ano especial, porque a gente tá vendo o início de um retorno de público pra sala de cinema. Eu acho que a gente tem, eu tenho pelo menos, nas últimas três ou quatro semanas, indo ver filmes com sessões lotadas. Ver o filme de Scorsese ontem, que é um filme de 3 horas e 45 minutos, lotado a sala de cinema. Ver o filme do Kleber Mendonça lotando a sala de cinema. Eu acho que a gente tá chegando num lugar em que o público tá retomando. Tá existindo uma retomada, a gente teve a retomada do cinema, agora a gente tá retomada do público. O público tá retomando pro cinema. Eu acho que vai retomar, é só dar tempo ao tempo, é só dar tempo ao tempo. Tá uma situação de saco cheio de ver coisa ruim. E no cinema tem coisa boa. Vamos voltar. O que eu espero da Mostra é sempre o melhor, porque assim, é o que tem de melhor no mundo inteiro, é o que tem de melhor do cinema brasileiro. Então assim, é todo ano, chega outubro, eu falo assim, preciso parar, preciso tirar umas férias de duas semanas pra me enfiar na Mostra, que é maravilhosa, assim, que é um presente pra gente, pra cidade, pro cinema. É sensacional. Eu quero ver Passageiro Profissão Repórter na sala do Cine Sesc, né? E o filme do Júlio Bressani, O Únibus Amarelo, de 7 horas. Com certeza vai ser uma experiência única. E voltar pra esse espaço aqui, né, de convivência, que é a Cinemateca Brasileira, é um fôlego de... não de esperança, né, mas de... de fé. Que antes de mais nada, pra fazer cinema no Brasil tem que ter muita fé. Não sei em que, mas tem que ter fé. E eu tô muito otimista com essa Mostra, com os outros festivais que estão acontecendo. Eu acho que tem realmente uma... é uma virada de paz no que a gente passou na pandemia. Também nesses anos todos que o Brasil passou, né, que foram anos difíceis. Eu acho que agora a gente tá retomando um lugar mais otimista, com essas experiências mais coletivas. E o cinema, eu acho que é a grande ferramenta de trazer todo mundo junto de novo. Acho que é importante todo mundo colar no Circuito SPCine, conferir a programação disponível na SPCine Play. Na SPCine Play a gente vai ter muitos títulos dirigidos por mulheres. É importante olhar pra cinematografia feminina feita no Brasil, e a Mostra oferece isso pra gente. jar gaan E aí E aí E aí E aí Tchau.